. 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 Tá ruim! Olha a bola do homem! Ah, quase! Ele não dá, ele não dá só esses cruzamentos. Tá bom demais! Ele ainda só no segundo tempo! De nada! Ele ainda só no segundo tempo! O canal de caixa, ele bem quer que você vai correr. Vai, vai, vai! Vai! Yeeeah! Tá na Mari não! Ele já saiu! Ele já saiu! Ele já saiu. Eu sou um cheiro aí. Eu sou um cheiro, ele. Eu sou um cheiro, ele. Eu sou um cheiro, eu não é esposo. Eu sou um cheiro. Eu sou um cheiro. Tchau, tchau.